Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aos palpites do dia 14 de junho de 2019, né? Amanhã que é dia do gato, é dia da borboleta e também o dia do cavalo. E deu pra ganhar duplinha aí, né? Nós falamos aí no galo e no cachorro e vem mesmo os danadinhos, né? Muito bom. Então hoje e outra. Deu pra ganhar um terno aí também na PTV. Passei esse terno aí pra galera, ó. Viado, galo e cabra. Então hoje, pelo menos, nós salvamos o dia. Ganhei muito não, porque eu julguei só 20 centavos, mas tá bom. Pelo menos deu pra salvar o dia hoje, né? E agora na duplinha, eu julguei naquele esqueminha, né? 50 centavos, ganha 20 e poucos reais, mas tá bom. O negócio é dar aquelas beliscadinhas. O jogo de bicho é assim. E tem algumas pessoas reclamando, centena, por exemplo. Nossa, não tá dando nada de centena. Aí quando começa assim, eu jogo uma mexaria em centena, 5 centavos, 10 centavos, igual a jogar terno. Então, terno você gasta pouco e tem mais chance. Não é isso? Tem gente que acha que o terno é mais difícil. Mas se você tiver com palpite, botava com palpite aí no galo e no cachorro, você misturou da tava. Antes de começar a dar os palpites, vou passar o telefone aqui do meu grande amigo, o negro pequente. Telefone 17991782540. Sorteio aí de 3 mil reais todo dia, 5 aí. 25% aí de comissão pra você baixar aí o aplicativo aí e ficar ligado aí na Banca Popular. Então, vamos lá. Vamos às viradinhas de amanhã. Aqui no Rio de Fora não deu viradinha. No Rio, 434. Essa dá 344 do cavalo. Aqui, ó. 348. Então, dá 843 do cavalo. Aqui, ó. 562. 562 vai dar 256 do gato. Aqui, ó. 235. 253 do gato. 427. 742 do cavalo. E essa 542 aqui do cavalo, a 1 dá a 2, 5, 4 do gato. Aqui na PTV, só deu aqui, ó. 5, 3, 0. E essa dá 0,53 do gato. E agora, 2, 4, 9 aí, ó. Essa dá 942 do cavalo. 0,24 aqui dá 0,42 do cavalo. E a 6, 7, 1 dá a 716 aí da borboleta. Beleza? Quero falar pra vocês aí também da banca Estrela da Sorte. Aquelas pessoas que estão ligadas aí na banca. Estrela da Sorte depositou ontem, ganhou depósito em 2. Beleza? Muito bom. Bom. Então amanhã as dezenas dominantes aí. 14, 41, 11, 44. Os bichos do dia. Gato, cavalo, borboleta e burro. E tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. E eu na coruja agora eu vou de vaca, águia e cobra. 498-106-834. Esse é meu palpite aí pra coruja. Vou de vaca, águia e cobra. Quem sabe a gente ganha mais um terninho. Não é isso? Vamos lá. Quero passar o telefone aqui também, ó. Da banca Pirâmide. Falar aí com o meu amigo Alê. 13, 9, 8, 1, 64, 9, 1, 8, 7. Esse já é o app da banca Pirâmide. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Cavalo, gato, borboleta, águia, cabra e o pavão. E vão passar o telefone agora da Leão da Sorte. Tá aí pra você, ó. Só falar com o meu amigo Caio aí, ó. 419-9276-5667. Aplicativo grátis. Essas são as bancas que você joga aí pelo app celular e no conforto do celular. Não é isso? E tá aí alguns ternos de grupo. Bons aí pra amanhã. Beleza? Então tá aí os palpites então aí pro dia 14. Forte abraço a todos aí e boa sorte! E aí E aí E aí E aí